Fala galerinha do YouTube, bom dia a todos, com vocês Valdely Juni em mais um vídeo Pessoal, peguei essa TV aqui, é uma TV de 43 polegadas da Samsung Modelo ON43NU7100 Essa TV é do inscrito do nosso canal, nosso amigo Sidney, lá da Ilha do Governador Ontem tive a oportunidade de ir na residência dele para buscar a TV Trouxe para poder fazer o concerto hoje E após finalizar aqui, está levando a televisão lá na residência dele Então mais uma vez aqui, agradecendo ao nosso amigo Sidney pela confiança no nosso trabalho E hoje nós estamos aqui para poder finalizar esse concerto aqui Então pessoal, um defeito típico de barramento de LED Agora fica uma dica importante, para vocês não deixarem chegar nesse nível aqui De deixá-la totalmente escura Porque esses modelos, NU, RU, eles dão muito defeito no acrílico Então quando o defeito iniciar na sua TV, você importa se nenhuma ligue mais a televisão Beleza? Fica essa dica aí Porque ele danificando o acrílico aqui Quando você ligar a televisão, ela estiver com essa imagem aqui clarinha Ela vai puxar aqui para um amarelo Porque quando queima o acrílico ele fica amarelo Então tudo que tiver daqui, a iluminação na parte de baixo para cima Porque os LEDs ficam nessa posição aqui Então tudo que tiver aqui e que não tiver correto Ele joga para a tela Aí fica o que? Um amarelo aqui na tela Bem de leve Mas quando você tiver com a imagem na tela Você nem percebe direito Beleza? Mas fica a dica E tem situações que quando fica aqui, ele racha o acrílico também Aí fica um feixezinho de luz Isso tudo eu vou mostrar para vocês quando a gente poder abrir Quando a gente abrir é que a gente vai ver se danificou ou não O cliente passou para mim e quando deu o defeito ele desligou Beleza? A gente vai abrir para a gente poder se certificar disso Beleza galera? Então fica a dica, você que é do Rio de Janeiro, o que quiser que a gente faça, conserva a sua TV Fazia que nem o nosso amigo Sidney Meu telefone vai estar na descrição E nós vamos até você Beleza galera? Então vamos dar sequência Já estou com os LEDs novos aqui Estou com os LEDs novos Detalhe Percebam que esse lado aqui está bom Só esse lado que está ruim Porque são duas barras Uma barra para a esquerda Outra barra para a direita Nesse caso, eu vou trocar as duas Mesmo essa daqui estando teoricamente boa Ela fica alterada Porque ela está sofrendo uma sobrecarga aqui Devido a que está apagado Beleza? Então, dica Bote tudo novo Até porque esse tipo de reparo você tem que desmontar a televisão inteira Então o ideal é só fazer um trabalho uma vez apenas E outro detalhe Depois que a gente faz a troca dos LEDs A gente faz uma redução de corrente lá na fonte Para evitar que esse defeito volte de novo Porque se só você trocar o LED Provavelmente vai voltar com facilidade Esse defeito Então continua com a gente Se inscreva no canal Vou mostrar aqui para vocês O modelo da TV O modelo é esse aqui O N43 NU7100 Então galera, continue com a gente A gente vai fazer agora o vídeo 2 Para poder mostrar já a TV aberta Então, continua com a gente E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau